Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como você faz para educar os seus filhos e os seus cães aí na sua casa. Brincadeirinha, na verdade eu vou te ensinar só com os seus cães, mas vocês vão ver que muito do que vocês vão ver aqui, você pode aplicar sim com os seus filhos, inclusive. Né filha? Você vai ensinar o pessoal a educar os cãezinhos? Os cãezinhos? Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar os quatro passos para você educar o seu cãozinho aí na sua casa e acabar de uma vez por todas com as brincadeirinhas de mordida. Mas antes da gente começar, eu preciso falar para quem que é esse vídeo. E basicamente esse vídeo aqui serve para quem está com um cãozinho aí na sua casa e ele não pode ver ninguém na sua frente que ele vai querer começar a brincar de morder sem parar. Você também não pode andar em paz na sua casa porque ele começa a correr atrás de você, morder o seu calcanhar, morder o seu pé, perna, barra da calça. E também você não consegue fazer um carinho, nem tocar no seu cachorro porque ele começa a te morder. Se você me visse, você ia achar que eu era a maltratada em casa, pelo sei lá, ou que eu tinha alguma doença de automutilação, porque eu deixava me morder. Eu, ah, gente, é normal, o filhote é normal morder, deixa ele me morder. E ele foi ficando forte, né? E eu ficava toda sangrando. Eu sou Natália, tutora do Ice, um rosque siberiano que atualmente tem um ano e três meses. A gente achava que ia ser as mil maravilhas, mas na verdade foi um verdadeiro terror. Porque o cachorro era louco, desequilibrado, mordia e pulava absurdamente. Pra tudo. Nós não tínhamos nenhuma liberdade, assim, dentro de casa, né? Pra onde nós íamos, ele ia atrás da gente, pular e morder especialmente. Nós não conseguíamos brincar com ele porque ele ficava eufórico muito rapidamente. Aí ele parava de brincar para nos morder. Ele pulava e me mordia. Aí eu saía. E ele ainda ia agarrado na minha perna, pulando e me mordendo, até conseguir me trancar. Esperava assim um minutinho, aí voltava pra sala. Ele podia estar em qualquer parte da casa. Quando ele via que eu chegava na sala, ele corria, pulava, se agarrava e começava a morder. Uma vez ele mordeu até meu queixo. A gente tem um golden. Daqui a quatro dias ele faz seis meses. Aí quando a gente pegou o cappuccino, uns tempos depois ele começou a apresentar alguns probleminhas, assim, de morder muito. A ponto do meu braço ficar, assim, dele pegar meu braço e fazer tipo chiclete, sabe? De pegar meu braço e mastigar ele mesmo. E aí teve uma época que ficou insustentável. Da gente não conseguir controlar ele de forma nenhuma, nenhuma, de nenhuma tentativa. Saímos mandando mensagem. Saímos mandando mensagem no WhatsApp. E aí a gente encontrou o adestrador que a gente contratou. Meu nome é Emerson. A gente cumprou um bordeco, né? O Uber, ele vai fazer quatro meses. Está com três meses mesmo. Mas está tudo sujo de terra. Está vendo? Ele nem está tão sujo. Aí ele começou a morder muito. Aí estava me incomodando. Aí eu comecei a fazer algumas pesquisas. E era isso, assim, a nossa relação era péssima. Porque nós não sabíamos o que fazer. Daí eu comecei a procurar uns truques na internet. Sai, volta, vira as costas. E quanto mais eu fazia, mais o cachorro me mordia e eu não tinha paciência. Eu perdi a cabeça e batia no cachorro. E era um inferno. E isso foi piorando cada vez mais. Porque eu estava desesperada, sem saber o que fazer. Quero só chorar hoje, que eu não aguento mais os pulos desse cachorro. E as mordidas, eu estou toda roxa. Estou com o braço roxo, estou com as pernas roxas. Eu só ando de calça jeans, porque eu não consigo ficar de short ou de leg em casa. Aí começou, castigo, né? Aí ele definiu assim, Jamila e coração mole. Marcelo é a razão do corte. O cachorro tem que ficar de castigo. Aí qual é o lugar do castigo? O box do banheiro fecha ele lá dentro, tranca ele dentro do banheiro com a luz apagada e ele vai ficar lá. Aprontou de novo, mais 10 minutos. Então assim, a gente começou nesse ciclo a ponto do Caputino ficar 2 horas e 50 dentro do banheiro. A gente não via mais ele dentro de casa. Porque ele saía, já saía alvoroçado. Aí, fazer alguma coisa, castigo. Aí puxa pela coleira, leva ele para o banheiro e ficava lá. Eu estou achando que puxar ele pela coleira não está começando a ficar legal, porque ele já está começando a rosnar, latir para a gente. E eu já estava perdendo também a vontade de, sabe assim, de fazer, de treinar. Uma série de coisas foi desanimando, porque o método anterior era um método muito punitivo. Aí encontrei alguns adestradores aí no YouTube, só que eu achei ruim a forma com que eles tratam os cachorros. Parece muito militar, falar não, assustar, um monte de coisa que também não estava dando certo, né? Teve até um que, ah, empurra. Se ele te morder, empurra. Vai empurrando. E aí, em vez de ajudar, o cachorro começava a latir para mim e não resolvi nada. Aí foi que eu, ali no YouTube, caí no seu canal. Aí vi que um modelo de adestramento é diferente, é positivo, né? De não maltratar. Porque para mim, eu estava até me sentindo mal, porque eu não gosto de fazer dessa forma, né? É, meio que eu sinto que está maltratando. É, porque eu empurrava ele, ele começava a latir. Às vezes funcionava, mas eu vi que era temporário. Aí ele ia pegando que aquilo não tinha efeito nenhum, daqui a pouco ele estava de novo. Aí começou a melhorar quando eu conheci um cara chamado Rafael, né? A Ice hoje é um outro cachorro, é um cachorro que participa ativamente da nossa rotina. É a maior alegria para a gente, né? Hoje eu posso dizer, nós somos felizes com a Ice e a Ice é feliz nessa família. Porque antes nem nós, nem ele. Mas é um norte, é outra realidade, outra realidade. Então, assim, obrigada, muito obrigada pelo trabalho, porque a gente vê que dá certo, dá resultado. Se a gente soubesse que fosse, assim, que ia dar tão certo, né? Que ia dar match mesmo, a gente tinha, já tinha investido. E talvez o Capotino já estava num estágio muito avançado, assim. Esperar a gente chegar no fato de eu ficar com o rosto machucado nas costas, para a gente poder aplicar as técnicas. Mas, assim, Rafael, parabéns. Parabéns mesmo. Mas agora ele está, nossa, muito mais carinhoso até. Um amor, né? Então, eu me mordei. Então, ele ficou mais tranquilo, assim, no morde. Quando ele morde, é sempre bem devagarzinho. Bem devagarzinho, mas não é senhora, ficar mordendo forte mesmo. Ficou bem tranquilo, está tudo ok. Para mim, eu não estou me sentindo mal, porque ficar empurrando e batendo, para mim, não é legal, eu não gosto. Então, para mim, está ok. Então, se você quer resolver esse problema de uma vez por todas, como é o caso que eu mostrei aqui para você da Isabel, da Natália, da Jamile, do Marcelo e do Emerson, fica aqui comigo até o final dessa aula, que eu vou te ensinar como você pode fazer isso. Mas aí você deve estar se perguntando, Rafael, de onde que surgiu esse método? De onde que você tirou essa técnica aí, que faz os cães pararem de morder, sendo que aí fica mordendo sem parar? E, na verdade, quando eu desenvolvi esse método, essa técnica, eu já tinha me tornado adestrador há algum tempo, já estava atendendo há alguns anos, já tinha feito vários cursos na área, atendido várias famílias com problemas de cães diferentes, só que tinha uma coisa que me incomodava muito. Eu já sabia que era um comportamento natural dos filhotes ficarem mordendo as pessoas sem parar, só que eu queria entender o porquê que algumas famílias, elas tinham tanta dificuldade em resolver esse problema, e outras sequer tinham esse problema. Foi então que eu comecei a investigar melhor, conversar mais com essas famílias, para entender qual que era a real causa dessas mordidas, e como que a gente podia fazer para resolver esse problema de uma maneira mais eficiente e mais rápida, sem ter que ficar utilizando essas técnicas ultrapassadas que a gente vê na internet, que inclusive a Isabel, a Jamile e o Emerson comentaram aqui no começo do vídeo. Isso porque eu ficava indignado com as coisas que eu via alguns profissionais na internet falando para fazer com o seu filhote para resolver esse problema, que na maioria das vezes era totalmente desnecessário, e muitas vezes podia deixar o filhotinho até traumatizado. Se fosse para aplicar essas técnicas ultrapassadas que a gente vê pela internet, era melhor não fazer nada, que é muito mais seguro, mas o problema de não fazer nada é que você também não vai resolver o seu problema. E o que fazer então se você está tendo problema com mordida aí com o seu cachorro? Normalmente as pessoas normais, que não têm acesso a esse método que eu vou te passar aqui nessa aula, elas podem tomar dois caminhos diferentes. O primeiro caminho é a pessoa não sabe o que ela tem que fazer, e aí ela acaba optando por não fazer nada. Como foi o caso, por exemplo, da Isabel, do Deco, que ela achava que era super normal o filhote ficar mordendo, e que tinha que deixar ele mordendo porque uma hora ele ia parar de morder. O problema de você fazer isso é muito óbvio, mas não parece tão óbvio assim para as pessoas, que é o cachorro vai crescendo, ele vai ficando mais forte, ele vai mordendo cada vez mais e vai criando o hábito de ficar mordendo as pessoas. E aí, consequentemente, o problema vai ficando cada vez pior. Até que vai chegar num ponto que vai ficar insuportável conviver com o seu cachorro aí na sua casa, e inclusive ninguém mais vai querer visitar a sua casa, porque ninguém aguenta esse cachorro mordendo todo mundo sem parar. E você sabe por que se você não fizer nada, isso não vai melhorar? Porque, como eu falei no começo do vídeo, os cães têm uma necessidade muito grande de morder as coisas. E ele vai acabar entendendo que quando ele tem essa necessidade para ele satisfazer isso, ele vai ter que morder as pessoas, e que está tudo bem ficar mordendo elas. Isso porque é super prazeroso para o cão ficar mordendo a gente, porque a nossa pele é super macia. Então acaba sendo gostoso para ele ficar mordendo a gente. E ignorar o cão quando ele está te mordendo também não funciona, porque, primeiro, que é praticamente impossível você ignorar um cão que está te mordendo, porque isso incomoda muito, e aí, no pior dos casos, você parar de fazer o que você está fazendo, para tentar fazer ele parar de morder. Só que quando você faz isso, o seu cão pode acabar entendendo que para ele receber a atenção das pessoas, e para fazer com que a pessoa pare de fazer o que ela está fazendo, para dar atenção para ele, ele precisa ficar mordendo as pessoas. E aí isso vai se tornando como se fosse uma bola de neve, e é por isso que o problema vai ficando cada vez maior e pior, conforme vai passando o tempo. O segundo caminho que a pessoa pode seguir é ela ir na internet, pesquisar o que ela pode fazer para resolver esse problema, ou às vezes até mesmo contratar um adestrador para ajudar ela a resolver esse problema. Só que aí ela vai se deparar com o quê? Ela vai se deparar com a pessoa falando para ela gritar com o cachorro dela, assustar o cachorro para fazer ele parar de morder, ficar falando não firme para ele não morder, assustar esse cachorro com uma garrafinha cheia de moedas, borrifar água na cara dele quando ele está te mordendo. Tem gente, inclusive, que vai falar para passar álcool em gel na sua mão para o seu cachorro tentar te morder e ele ficar incomodado com aquilo. Olha só aonde as pessoas estão chegando só para resolver esse problema que pode ser muito mais simples do que você imagina. Olha o perigo de enfiar álcool em gel na boca do cachorro. Parece meio absurdo, mas é como se a criança estivesse chorando, ela não tem culpa nenhuma, o bebezinho está chorando lá, a gente está com uma filha aqui, vocês viram aí no começo do vídeo, a Nath, é como se ela estivesse chorando de fome, eu pego e enfio álcool em gel na boca dela para ela parar de chorar. Não faz sentido nenhum, a culpa da criança não tem culpa disso, a gente tem que entender o porquê que ela está chorando e a gente tem que entender o porquê que o nosso filhote está mordendo. E não simplesmente sair assustando, brigando, gritando com ele porque ele não sabe nem o que está acontecendo ali. E dependendo do quão sensível é o seu filhote, ele pode começar a ficar com medo da sua aproximação e de interagir com as pessoas, porque todas as vezes que essa interação tende a ocorrer, acontece algo de ruim. Porque não se esqueça que os filhotes interagem com as pessoas, com os outros cães, mordendo, porque isso é um comportamento natural dessa fase. Ele pode, inclusive, ficar com um certo trauma da aproximação da sua mão ou então ele pode, inclusive, ficar agressivo quando você tenta tocar nele ou pegar ele no colo. Como é o próprio caso do Marcelo e da Jamila, que comentaram lá do Caputino e do Emerson, que tem o Cooper. No melhor dos casos, você vai acabar abalando o vínculo e a confiança que o seu filhote tem em você e há grandes chances desse filhotinho começar a ter receio de ser tocado por pessoas desconhecidas. Então, definitivamente, esse não é o caminho que você deve seguir. Mas você sabe de onde que esses profissionais tiraram essa teoria e o que eles usam para justificar você fazer isso com o seu filhote? Eles falam que é isso que a mãe faz com os seus filhotes. Eles falam que a mãe fica corrigindo os filhotes quando eles estão mordendo ela. Só que qual é o problema desse argumento que muitas pessoas não te falam? O problema é que as mães dos cachorrinhos fazem isso com os seus filhotes porque elas estão em um ambiente artificial, fechado, sem opção de fuga. E não é isso que você encontraria na natureza, no ambiente natural. E aí, pensa só. A mãe está ali fechada com um monte de filhotinho louco para ficar mordendo sem parar. Ela começa a perder a paciência. E aí, qual é o único recurso que ela tem? Já que ela não tem a opção de sair ali do cômodo, porque normalmente nos criadores, eles deixam a mãe lá num cômodo fechado com os filhotes. E a única opção que ela tem é atacar esses filhotes e revidar para ver se em algum momento eles param. Aí você deve estar pensando aí, ah, mas a mãe está corrigindo e colocando limite nos filhotes, não é? Sim, mas a que custo isso está acontecendo? Será que realmente essa é a melhor forma e a única forma que a gente pode ter de colocar limite nesses filhotes? Qual é o custo disso? Do filhote ficar com medo da única figura que ele tem como porto seguro dele? Como que você acha que vai ficar com a confiança desse filhote ao longo da vida dele? É esse o caminho que você quer tomar? Sendo que existe um caminho muito melhor que você pode seguir, que é o que eu vou te passar nessa aula aqui? É por isso que eu não acredito nesse tipo de abordagem. E no que eu acredito então? Que é basicamente o que eu uso nos meus atendimentos, nos meus cursos e treinamentos, que eu utilizo o método Cão Popstar. Para você acabar com esse problema das mordidas, sem você ter que tomar esses dois caminhos que eu te falei, você basicamente precisa seguir os quatro passos que eu vou te falar aqui, que é o que eu chamo dos quatro Es da Cão Mais Saudável. Entender o problema, eliminar o erro, ensinar o certo e encaixar na rotina. Entender, eliminar, ensinar e encaixar. São esses quatro passos que você deve seguir aí para resolver de uma vez por todas o problema com a mordida. Um, entender o problema significa o quê? Que você precisa entender que os cães têm necessidade de morder. Só que isso não significa que eles precisam ficar mordendo você. Ou seja, você precisa drenar essa energia, canalizar essa necessidade dele de morder as coisas para coisas que você gostaria que ele mordesse. Imagina só que é como se fosse um tanque de combustível cheio. Quando o filhotinho acorda, esse tanque de combustível está cheio e essa é a necessidade de mordida dele. Conforme vai passando o dia, esse tanque tem que ir esvaziando de alguma forma. E aí, normalmente, os filhotes encontram o quê? Como forma de esvaziar esse tanque? Mordendo as pessoas. Mas não é isso que a gente quer. Então, por isso que a gente precisa entender e encontrar outras formas dele canalizar essa necessidade. O problema é que quando eu falo que o cachorro precisa de brinquedos, a pessoa, a primeira coisa que ela fala, ah, mas o meu filhote já tem um monte de brinquedo e ele não se interessa por nenhum deles. Só que aí, quando eu vou lá na casa da pessoa ver, ela tem um monte de pelúcia e um monte de bolinha e isso, na verdade, não é o que o cachorro precisa para canalizar essa necessidade. Aí, é claro que o seu filhote não vai se interessar por esses brinquedos e vai querer ficar procurando outras coisas que é morder você. Quando eu estou falando de brinquedo, eu estou falando dos roedores rígidos, flexíveis, naturais e os brinquedos de interação. E aí, dentro desses roedores, a gente tem brinquedos de diversas formas, tamanhos e texturas, além dos naturais, que é os que os cachorros adoram, que são parte de animais desidratados. E muitas pessoas desconhecem isso e muita gente acha que nem pode dar isso para o cachorro, quando, na verdade, é isso que eles precisam. As pelúcias, você vai usar sim, mas em outra situação, que eu já vou te falar em qual situação você vai usar. Mas antes de falar das pelúcias, vocês vão para o passo número 2, que é eliminar o erro. E é aqui no passo 2 que muita gente erra. Muita, muita gente eu vejo errando, achando que está fazendo certo, mas, na verdade, está piorando o problema. Você está aqui tranquilo na sua casa, trabalhando, ocupado com uma coisa, junto com o filhote, de repente o filhote para o que ele está fazendo e vem te morder. Aí adivinha só o que as pessoas fazem? Para imediatamente de fazer o que elas estão fazendo, pega um brinquedinho com o filhote e vai brincar com ele, ou enfim, esse brinquedinho na boca desse filhote. Qual é o problema de você fazer isso, que muitas pessoas não percebem? É como se você estivesse pegando um petisco para o seu cachorro, dando para ele e falando, isso, Totó, muito bem, da próxima vez que você começar a me morder, eu vou começar a brincar com você ou eu vou te dar alguma coisa que você gosta muito, que é o seu brinquedo. Ou seja, você acabou de reforçar o comportamento do seu cão de ficar te mordendo e definitivamente não é isso que a gente quer. Então, o que você precisa fazer? A primeira coisa é, se você está ocupado aí, está trabalhando, está em uma reunião importante e não pode dar atenção para o seu filhote, ele não pode estar no mesmo cômodo que você, no mesmo ambiente que você, porque você não pode parar ali para fazer o que precisa ser feito. E aí, se o seu filhote não está no mesmo ambiente que você, é impossível ele ficar te mordendo. Por isso que a gente falou que o passo número 2 é o quê? Eliminar o erro. E qual que é o nosso erro? Deixar o filhote morder a gente quando a gente não pode interagir com ele. E aí, nessa hora, é quando você se pergunta, mas como que ele vai aprender, então, que não pode me morder, sendo que ele nem tem contato comigo? Calma que a gente já vai chegar lá, que esse é o passo número 3, você está apressadinho demais aí, a gente já vai chegar lá, mas antes do passo número 3, a gente tem que cumprir o passo número 2, que é o quê? Eliminar o erro. Agora sim, consegui eliminar o erro, estou cumprindo isso, entendi que o filhote precisa das coisas para morder, encontrei coisas que ele gosta de morder, eliminei o erro, quando eu não posso dar atenção para ele, ele não vai estar junto comigo, aí a gente parte para o passo número 3, que é o quê? Ensinar o certo. É quando efetivamente eu vou ensinar o meu filhote que morder a gente não é uma opção e não é tolerável. E para a gente fazer isso, aí sim você pode seguir a mesma coisa que a mãe faria em um ambiente natural e os irmãozinhos desse filhote também fariam, que é o quê? Quando um cachorrinho morde o outro mais forte, normalmente eles estão brincando, estão interagindo ali, quando um morde o outro mais forte, ele interrompe imediatamente a interação e sai. E algumas vezes ele dá um gritinho, mas você não precisa ficar dando um gritinho aí com o seu cão, você pode sinalizar para ele que doeu, aqui normalmente eu falo um ai, não precisa gritar um ai muito forte para assustar o cachorro, não, a ideia não é assustar, é só sinalizar. Das primeiras vezes que você falar, ele não vai entender o que está acontecendo, mas isso vai se repetindo diversas e diversas vezes, até que ele vai notando o padrão, mordeu mais forte, você vai falar um ai e vai sair, vai interromper a brincadeira imediatamente. É isso que os irmãozinhos fazem, ele começa a reparar vários filhotinhos brincando, eles estão brincando, de vez em quando dão um gritinho ai e para a brincadeira. E aí você vai sair do ambiente e não vai deixar o seu filhote vir atrás, porque se você deixar ele vir atrás, ele vai continuar te mordendo, correndo atrás de você. E aí a brincadeira continua e você não está interrompendo a brincadeira. Então você vai sair do ambiente sem que o seu cãozinho possa vir atrás de você. Você vai dar um tempo e aí se você quiser, depois você pode voltar e tentar novamente. Ah Rafael, mas e se eu não posso parar o que eu estou fazendo? Lembra lá do passo número 2? Se você não pode dar atenção para esse filhote e você não pode parar o que você está fazendo para sair do ambiente e fazer isso que eu estou te falando, o seu filhote não vai estar no mesmo ambiente que você. E agora, ainda no passo 3, que é ensinar o certo, sempre que, e voltando ao que eu falei das pelúcias, aqui sim você vai usar as pelúcias, um cabo de guerra longo, macio, que é o quê? Sempre que você for interagir com o seu filhote, quando eu falo interagir, você vai brincar com ele, vai tocar nele, vai querer ter um momento ali prazeroso com o seu filhote, você vai estar com o brinquedo na sua mão. Assim você consegue redirecionar a mordida do seu filhote para o brinquedo e não para você, mas antes mesmo dele tentar te morder. Esse detalhe aqui é muito sutil, mas é o que faz a diferença e as pessoas acham que é a mesma coisa. Você precisa ser proativo, ou seja, você já vai começar a interação com o seu filhote com o brinquedo na mão, diferente de você esperar ele começar a te morder pra daí então você pegar um brinquedo e enfiar na boca desse filhote. Você consegue me perceber a diferença? Ela é bem sutil, mas é o que faz a diferença aqui e é o que vai determinar se você vai ter um bom resultado ou não. Ou seja, eu sei que eu vou brincar com o meu filhote, vou interagir com ele, como vocês estão vendo aqui no vídeo, vocês viram no vídeo do Tunico, ela interagindo com o filhote com o brinquedo na mão, ele tende a morder aquilo que tem na mão dela. Agora, quando ela tá com a mão vazia, adivinha o que ele faz? Ele tende a morder ela. E aí, isso é o erro. Só que o problema é que não basta você fazer esses três passos que eu te falei apenas uma vez. E é aqui que a gente entra no quarto e último passo que é encaixar na rotina. Ou seja, o que significa encaixar na rotina? Você precisa estabelecer isso como uma rotina, como uma regra aí na sua casa e sempre que for interagir com o seu filhote vai ser dessa forma dos três passos anteriores que eu te falei aqui. Ninguém te conta, mas isso do irmãozinho interromper a brincadeira falando um ai ali, dando um gritinho e saindo, acontece dezenas, centenas de vezes por dia e durante várias semanas. Só que a gente não consegue fazer isso tanto quanto os filhotinhos, os irmãozinhos conseguem fazer porque a gente não fica 24 horas por dia junto com o filhotinho. Diferente dos irmãos que eles ficam juntos o tempo inteiro e é esse, inclusive, um dos problemas da gente pegar o filhote muito cedo. Por quê? Porque a gente tira a oportunidade desse filhote interagir com os irmãos e acabar aprendendo com os irmãos dele essa interação de mordeu mais forte e a interrompe brincadeira. Mordeu mais forte e a interrompe brincadeira. O problema é que a gente não tem paciência de ficar fazendo isso um milhão de vezes e o tempo que for necessário. As pessoas perdem a paciência e acabam desistindo antes quando, na verdade, ela estava no caminho certo, só que ela acabou parando no meio do caminho. Então, isso precisa fazer parte da sua rotina e você tem que continuar repetindo isso mesmo que pareça que não está dando certo. Só que quanto mais você conseguir cumprir esses quatro passos que eu te falei aqui, mais apto você vai ter resultado. Então, resumindo aqui, da próxima vez que o seu cachorrinho estiver te mordendo, você vai lembrar dos quatro E's que eu te falei aqui, os quatro passos. Entender que isso é uma necessidade, você precisa canalizar essa necessidade para outras coisas que não seja ficar te mordendo e a gente falou dos brinquedos, dos roedores, dos brinquedos de interação. Eliminar o erro, que é eliminar a possibilidade desse cachorrinho ficar te mordendo quando você não pode dar atenção para ele e sempre que você for interagir com ele, você vai evitar essas mordidas estando com o brinquedo na mão. Terceiro passo que é ensinar o certo é sempre que você vai brincar com ele, você vai estar com o brinquedo na mão para evitar que ele fique te mordendo e sempre que ele te morder, você vai interromper imediatamente a interação e sair do cômodo que você está e deixar o seu filhote ali. E o quarto e último passo é ter muito PPC que eu sempre falo que é paciência, persistência e consistência para continuar fazendo isso pelo tempo que for necessário até o seu filhote aprender. Ele não vai aprender do dia para a noite da mesma forma que com os irmãozinhos dele que ficam fazendo um milhão de vezes isso, ele não aprende do dia para a noite. Mas esse é o processo natural. Mesmo que pareça que não está funcionando, continue fazendo. Se você conseguir cumprir esses quatro passos que eu estou te falando aqui, o seu filhotinho vai parar de te morder e vai entender que não é tolerável e nem é aceitável ficar mordendo a pele humana. E aí você vai resolver esse problema de uma vez por todas e nunca mais você vai ter esse tipo de problema com o seu cão. É muito simples e eficiente essa técnica que estou te passando aqui e já foi aplicada por dezenas de alunos meus e inclusive eu fiz isso também com a nossa filhote Momo. Então eu garanto para você que dá certo, mas simples não significa que vai ser fácil. Pelo contrário, é muito difícil sim, mas é o que precisa ser feito caso você queira educar o seu cão aí na sua casa com muito amor e respeito, ignorando todas aquelas técnicas que vai de encontro com o cachorro e com a saúde e o equilíbrio emocional dele. Bacana, né? Mas agora se você quer se aprofundar mais nesse assunto e quer aprender como que você pode educar o seu cão aí na sua casa para você não ter outros problemas como por exemplo seu cão fazendo xixi, cocô pela casa inteira, destruindo tudo que ele vê para frente, chinelo, sapato, cabo, móveis, cadeira, mesa e até parede. Aquele cãozinho que fica agitado demais na chegada de visitas que começa a latir para o interfone, para a campainha e fica pulando em todo mundo sem parar. Ou então você vai sair com ele para passear na rua e ele fica latindo e puxando desesperadamente para todos os lados e sai te arrastando por aí fazendo você passar vergonha na rua. Enfim, diversos problemas que a maioria das pessoas que trazem um cachorrinho para a sua casa passam. Deixa eu te explicar como que funciona o método Campo Upstar para você ter um cãozinho aí super comportado que é o centro das atenções e querido por todos. O método Campo Upstar é dividido praticamente em duas fases. A primeira fase é a base teórica onde você vai ter um guia de um filhote. Então todas as dificuldades que tem um filhote na sua casa passa, tem ali descrito como você pode lidar com essas dificuldades. Além do tripé iniciado o Campo Upstar que é necessidades básicas, comunicação canina e aprendizagem canina. Esses são os três pilares que você precisa dominar para educar o seu cão na sua casa. Saber sobre as necessidades básicas dele, entender sobre comunicação canina e aprendizagem canina. Como que eles pensam e como que eles aprendem. E a segunda parte do método é como que você faz para colocar em prática as seis habilidades do Campo Upstar que é o que eu chamo de habilidade de conexão, autocontrole, referência, manipulação, passeio e socialização. Com essas seis habilidades você vai ser capaz de ter um cãozinho super comportado em qualquer ocasião para não ter mais problemas com ele. E para ajudar você a colocar em prática todas essas seis habilidades a gente tem um cronograma de treinamento para você não ter que ficar pensando no que você precisa fazer nessa semana. Então a gente tem listado ali todas as atividades que você precisa fazer e basicamente são treininhos diários que você precisa fazer de 5 a 10 minutos por dia. E eu mostrando ali fazendo com os meus cães e alunos meus fazendo com os cães deles para você ver ali na prática como que você pode fazer. Então é para você não ter desculpas de não conseguir. Além disso a gente tem uma série de desafios práticos no final de cada habilidade para a gente colocar a prova para ver se você realmente está conseguindo ensinar o seu cãozinho ou não. E se por acaso surgir algumas dúvidas no meio do caminho porque com certeza vão surgir dúvidas. A gente tem lá dentro da plataforma um espaço para os comentários das aulas e lá você pode mandar as suas dúvidas que eu vou estar ali ou alguém da minha equipe respondendo diariamente as dúvidas que os alunos mandam. Eu tenho certeza que vão surgir várias dúvidas aí ao longo do caminho que é alguns exemplos. Quais os cuidados que eu devo tomar antes das vacinas do meu cachorro? Será que eu posso passear com ele antes de tomar as vacinas? Porque os veterinários falam que eu não posso tirar esse cachorro de dentro de casa. Mas isso eu já adianto para você que é um problema se você não tomar cuidado com isso. Porque você pode acabar perdendo a janela de socialização do seu filhote e aí você vai ter problemas de socialização para o resto da vida. Então você precisa saber como que você pode socializar o seu cão antes de ele tomar as vacinas. Como que eu faço para acostumar meu filhote a ficar sozinho? Porque essa é uma dificuldade muito recorrente nas famílias de hoje em dia porque elas não conseguem sair de casa sem o filhote desesperar. Como que faz para socializar o filhote da forma correta? É simplesmente jogar lá no meio de um monte de cachorro ou jogar no meio das pessoas e deixar que eles se virem? Não. Eu garanto para você que não é fazendo isso porque se fosse simples assim não teriam tantos casos de reatividade e agressividade de cachorrinho que fica latindo sem parar no passeio fica latindo para as visitas avançando nas pessoas. Quando que eu posso iniciar os treinamentos ensinar novos comandos ensinar novos comportamentos para o meu cachorro? Como que eu faço para preparar meu filhote para os primeiros passeios dele? Será que eu preciso esperar ele poder passear na rua para ensinar ele a passear comigo? Será que eu posso deixar o filhote interagir com todas as pessoas e todos os cães durante o passeio? Como que eu faço para evitar que ele fique me puxando durante o passeio sem parar? E o que eu faço se ele ficar com medo de alguma coisa? Será que eu tenho que dar um suporte emocional para ele? Será que eu posso pegar no colo? Será que eu tenho que obrigar ele a ficar ali? Como que faz para esse filhote aceitar ser tocado aceitar ser manipulado receber uma escovação um carinho pegar no colo? Será que o comportamento do filhote muda conforme ele vai amadrecendo? Será que existe aquilo que a gente chama de adolescência canina? Será que ele fica rebelde? O que a gente faz para passar por essa situação? Parece que o meu cachorro desaprendeu tudo será que isso é normal? Eu preciso ficar treinando para o resto da vida? Ou será que vai chegar no momento que eu posso parar de treinar e ele não vai esquecer aquilo que ele aprendeu? Como que eu faço para resolver os problemas de comportamento que vão surgindo ao longo da vida desse cachorro? Bom, o nosso curso online Campo Upstar vai te ajudar a resolver todas essas dúvidas e vai te ajudar com todos esses problemas. E ele serve inclusive para as pessoas que não tem tempo porque muita gente reclama que eu não tenho tempo será que eu vou ter que ficar treinando o cachorro o dia inteiro? Ter noção que precisa adaptar para a rotina dela que todo mundo fala assim ah, mas para fazer isso você tem que ter o dia inteiro. Não é ter o dia inteiro e também alinhar a expectativa realmente quem tem o dia inteiro quem tem o dia inteiro para treinar o cachorro e ficar focado nele o dia inteiro realmente vai ter um resultado mais rápido mas não quer dizer que você não vai ter o resultado não tem atalho não tem almoço grátis então o resultado que você tem é compatível com o tempo que você dedica não que se você ah, não eu tenho pouco tempo para dedicar não vou ter resultado não é que você vai ter pouco tempo pouco resultado você vai ter o mesmo resultado só que mais tempo e a pessoa tem que ter consciência disso tipo, não desistir antes se você tem um objetivo e você trabalha ele no tempo que você tem então hoje que nem na minha rotina hoje eu sei que eu tenho menos tempo então eu tenho consciência disso e sei que se eu precisar fazer alguma coisa eu vou precisar de um maior período com o tempo que eu tenho para dedicar então assim para quem está desesperado é começar e mantém porque às vezes quando está desesperado a pessoa fica tentando achar alguma coisa e não começa nada ou começa um depois começa outro começa outro começa outro e você só começa e não chega nem pelo menos no meio porque assim o que eu acho que motiva é você ver algum resultado você não vê resultado no primeiro treino ou vê alguma coisa assim nossa, teve resultado e achar que aquele resultado é permanente e que você nunca mais vai precisar fazer aquilo então assim para quem está desesperado é começar começo, meio e fim e pode ser que o fim demore para chegar mas ele chega se você se manter se estivesse falando meu Deus o que o portal tem demais assim o diário do filhote tem tudo né mas o diário do filhote é sensacional porque assim quando eu peguei a filó eu já assinava outra plataforma né só que na outra plataforma não tem um negócio por exemplo comece aqui tem lá conteúdo e aí em algum momento você vai se achar só que quem tem o filhote não tem que ter muito tempo para se achar tem lá a questão de como planejar o treino do seu cachorro mas tipo meu que eu não sei o que meu cachorro precisa fazer não sei então isso isso era uma foi uma questão com a filó até comentei com você eu falei nossa eu queria ter tido esse roteiro e toda essa questão quando quando eu estava com a filó mas agora estou falando com a Berê ou então você deve estar se perguntando mas será que serve para mim será que eu vou conseguir aplicar um negócio que é um curso online nossa mas eles aprendem muito rápido eu fiquei assim impressionada antes de entrar no portal eu fiquei pensando será que eu vou conseguir deve ser muito difícil treinar o centro deita essas coisas ou fica enfim e até esse negócio aí da orelha quando eu comecei a treinar ele eu achei nossa vai demorar muito gente no primeiro dia mas é só ter paciência porque não é não é naquele assim não é na primeira vez ele não vai entender você tem que fazer segue os passos né que vai dar certo e sempre dá certo meu marido quando às vezes à noite a gente dá banana para ele depois que ele já comeu tudo a gente dá fruta e quando ele ia dar essa banana dentro do potinho ele já dava e ele ficava louco ou se não ele ficava louco igual ele fica com a com a orelha né antes de dar ele já estava chorando e tal aí eu falei para ele treina já que é você que vai dar treina ele a deitar e ficar deitado lá até ele receber aí ele tentou umas duas vezes só e já deu a batata eu falei não é assim você tem que ter paciência aí ele foi ter mais paciência e hoje ele já vai direto na cama deita mesma coisa ah eu já tentei de tudo Rafael mas não funciona por que o seu vai funcionar porque assim antes a gente ficava muito vendo 10 mil vídeos de 5 mil pessoas diferentes com 30 mil dicas que a gente no final das contas não aplicava nada você fica vendo um monte de dicas e pelo menos no nosso caso parece que você fica assim ah não estou assistindo aqui só de assistir vai resolver porque era muita coisa do que a gente fazia a gente tipo só ficar vendo dicas de tudo que é lado e dicas não resolve o problema porque resolve o problema é treino hoje hoje se pudesse voltar no tempo seria tipo assinar um portal porque lá tem tudo então se eu tivesse esse guia quando a Mercedes chegou teria sido completamente diferente a nossa vida hoje está bom é que eles falam ah quem os perrengues a gente esquece é coisa que teria sido melhor se tivesse se eu soubesse antes a dica é siga siga um foco não fique pingando de perfil em perfil achando que alguém milagrosamente uma hora vai te dar uma dica é seguir pegar um caminho e seguir ele e manter é a persistência né e mesmo depois de tudo isso talvez você esteja com receio aí será que realmente vai funcionar para mim e para resolver esse problema aí e você não ficar com essa insegurança a gente tem uma garantia maior do que 90% dos cursos online aí que você vai encontrar no mercado a nossa garantia é de 30 dias e uma garantia incondicional o que isso significa não importa o motivo você pode solicitar o reembolso e aí você vai receber o seu valor integral do curso novamente então se você tem um mês para você ver todas as aulas que você quiser aplicar o método ver se funciona ver se faz sentido para você e se por algum motivo você não gostou não deu certo é só entrar lá na própria plataforma da Hotmart que é o sistema de pagamento que a gente usa que é um dos sistemas de cursos online mais seguros e mais confiáveis do Brasil e do mundo inteiro então você vai lá na própria plataforma solicita o seu reembolso a gente aprova sem nenhum problema bom então é isso acredito que agora não tenha mais dúvidas e não tenha mais o porquê você não fazer parte do curso com o Popstar então se você se interessou e quer fazer parte dessa comunidade quer aprender a educar o seu cãozinho aí na sua casa com muito amor e respeito é só tocar aqui embaixo no botão tem um link para você acessar a página caso você esteja vendo esse vídeo pelo YouTube ou então se você já está na própria página é só apertar aqui no botão aqui embaixo fazer a sua inscrição e a gente te vê lá dentro do curso Cão Popstar Cão Popstar